Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise super rápida, só passar por cima do resultado da Cirela, isso porque o resultado veio bem alinhado, de qualquer forma a gente vai comentar, para quem não conhece a operação de construção civil, incorporadora, construída e incorporadora, conhecida ali pela alta renda, mas também tem, desculpem aí pelo celular, também tem ali um delta de Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde Amarela, como vocês quiserem chamar. O resultado, como eu disse, veio alinhado, não exuberante, mas bem positivo, bem positivo, não pouco positivo, bem positivo, a gestão muito sem oba-oba durante a teleconferência, eu gostei disso, está olhando para o futuro com seriedade e parcimônia, como vocês gostam, está paulatinamente na direção certa, ainda não sentindo aumento das taxas de financiamento na demanda por imóveis, então ainda estamos aí, tanto é que vem refletido aqui nos resultados, e começando a fazer o Label Management, a gestão de endividamento, justamente procurando substituir, à medida que o tempo vai passando, as dívidas corporativas por financiamento específico do setor, dado que a vantagem muda à medida que o juros sobe de uma dívida para outro tipo de dívida. Em geral, dívidas vinculadas à lei constitucional e tem algum incentivo nesse tipo de cenário de taxa de juros mais alta. Eles veem o aperto na operação, mas sem nada problemático, até juros de 10%, 12%, eles veem ali como algo que sim, deve apertar um pouco a operação, obviamente você tem uma redução marginal na demanda, mas nada aqui vai alterar de fato o cenário que é positivo. Como eu vejo a inflação como não estrutural, e por conseguinte os juros, não me preocupa que a operação para o médio e longo prazo, eu vejo a operação como continuamente positiva, indo no direcionamento bem interessante, que médio e longo prazo deve render bastante fruto, especialmente com aquele bolo de caixa dos IPOs que eles têm, a operação ainda mantendo margens muito altas, então bem positivo. Um dos dívidas básicos, dado que não exige muito a compreensão da operação, a gente sempre começa com lançamentos, abertura, por segmento e geografia, isso justamente para dar uma noção de como é que é a operação, está muito mais focada em alto padrão, como a gente pode ver, o que ajuda a capacidade de repasse do INCC, do Índice Nacional de Construção Civil Maior, justamente a forma de medir o inflacionamento da matéria-prima, e a gente vê isso justamente nas margens, a margem bruta, especialmente, eu não coloco aqui na análise porque eu não vejo necessidade de ficar acompanhando isso de perto, mas a margem bruta vem melhor do que o terceiro trimestre do ano passado, se não me engano, e um delta pior do que o trimestre anterior. Excluindo as permutas com crescimento forte, year on year e quarter on quarter, quando eu falo de lançamentos, as vendas na sequência também com abertura por segmento e geografia, novamente para dar justamente uma ideia de o que estamos falando ali com relação à operação, é sempre bom ter esse quadro aberto para vocês poderem dar uma observada e compreenderem um pouco da operação. Excluindo permutas, a gente vê um delta mais baixo, year on year e quarter on quarter, ou seja, versus o mesmo período do ano passado e versus o período anterior. Vale lembrar que a base do terceiro trimestre de 2020 foi mais forte por, é uma base mais forte por pentapetimenda, por aquela demanda que foi comprimida do segundo trimestre de 2020, onde você tinha tudo fechado por lockdown, então acaba passando ali um pedaço e inflacionando esses números do terceiro trimestre de 2020. A gente vê aí um cenário com uma consistência, mas sem oba-oba. O que eu acho positivo, não vejo problema mais do que natural com o cenário que a gente vive, delta juros, risco fiscal e por aí vai. Novamente, uma continuidade da queda de estoque pronto, mostra a capacidade da operação de rodar de forma a racionalizar o estoque que eles têm, uma queda de 13,4%, mais forte do que os 11% do trimestre anterior, muito positivo para a renovação dos estoques, e o estoque total a gente vê com um crescimento basicamente pelos lançamentos muito fortes novamente, como a gente viu anteriormente, está reforçando justamente a ideia de renovação dos produtos, que ajuda eles justamente a ter um médio e longo prazo mais tranquilo, com liquidez nos ativos que eles têm ali para fazer a venda. VSO, a venda sobre oferta, a velocidade de venda, um delta menor, está em 49,6%, ainda assim de dar inveja para grande parte das operações do setor, ainda assim muito positivo, com boa aceitação da safra atual, mas sem atingir os níveis exorbitantes de 40%, 40x% de trimestres anteriores. Então, assim, novamente, positivo nos 33%, desculpa, 33%, mas nada exorbitante entrando aí numa fase de resultados positivos, mas resultados menos exuberantes como a gente tinha. A receita líquida com um crescimento de 10,6% e earn-year, mesmo com a pent-up demand daquele período do ano passado, o que mostra, inclusive, uma grande capacidade deles de repassarem esse inflacionamento dos preços para frente, porque a gente viu vendas menores e a gente consegue ver um aumento na receita líquida, a gente consegue ver ali uma relação. E 9% versus o período anterior, bem positivo, o lucro líquido com uma queda de 4,8% e earn-year, isso daí 4,8% porque eu estou ajustando ali, tirando aquela grana que veio não recorrente dos IPOs, então ajustando ali fica 250 milhões o lucro líquido do terceiro trimestre de 2020, e uma queda de 11% versus o segundo trimestre de 2021, ou seja, o trimestre anterior. Ok, mas obviamente a gente está sentindo um delta do inflacionamento de custo e aumento dos juros no resultado, não vejo como problemático a operação reagindo bem, mesmo com interpéries, mas obviamente a gente tem um delta de redução da rentabilidade da operação. Então endividamento definitivamente não é uma questão novamente, dívida líquida sobre patrimônio líquido de 5,8%, o caixa muito forte, é mais um fator que ajuda, e a geração de caixa com melhoria novamente, melhor quarter-on-quarter e estável year-on-year versus o mesmo período do ano passado. Então assim, operação vindo muito, muito positiva, especialmente se a gente levar em consideração o cenário que a gente vive. A minha posição está aqui do lado, estou zero preocupado, tranquilo com a operação, o preço faz zero sentido, especialmente agora com essa queda mais recente ainda, o resultado positivo, sobre resultado positivo, me garante que a tese está bem alinhada, médio e longo prazo, sim, um delta aperto com aumento de juros e por aí vai, mas marginalmente afetando a operação. Eu vejo eles bem posicionados para continuar performando, mesmo com um cenário menos positivo. O uso daquele bolo de grana que eles conseguiram com os IPOs, que caiu no caixa no terceiro trimestre de 2020, é um gatilho positivo, aquilo pode acabar virando dividendo, ou pode virar um investimento mais forte, se a gente acabar entrando em um cenário mais favorável para a compra de terreno e por aí vai. O setor continua muito favorável, especialmente nas faixas mais altas de renda, marginalmente mais pressionado, mas ainda assim muito favorável. Não faltam evidências empíricas disso, hoje ainda saiu os números de outubro de financiamento pela poupança, a gente viu ali um crescimento year near de 23%, se não me engano, 23% e alguma coisa por cento, e uma queda versus o trimestre anterior, novamente, o trimestre anterior, se não me engano, tinha quebrado o recorde, então mais do que natural. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um belo detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!